ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Tarde de acidentes de trânsito em Manaus. No centro, na Major Gabriel, carreta carregada de madeira tomba e atinge três veículos e uma casa. Na Zona Sul, na Rodrigo Otávio, são duas colisões. Em uma delas, um carro bate em uma adutora. Em Parintins, vendas de queijo e tucumã são suspensas e amostras são enviadas para análise na capital. Homem é executado com seis tiros. A polícia é suspeita de tráfico de drogas. E ainda, na segunda reportagem sobre o crescimento do número de mulheres presas, a gente mostra a situação das detentas do regime semiaberto. O Jornal em Tempo, desta quarta-feira, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma carreta carregada de madeira tombou na Avenida Major Gabriel, na zona centro-sul da capital. Três veículos e uma casa foram atingidos. O acidente foi por volta das duas da tarde. A carreta vinha de Boa Vista, em Roraima, e seguia para o porto de Manaus, carregada de madeira. Segundo o motorista, o veículo perdeu freio e desceu a Avenida desgovernado. Depois que eu parei, ela começou a descer. E aí eu estava vindo e uns carros saíram. E um Honda Civic passou na minha frente e parou na minha frente ali. Quando ele parou na minha frente, eu tentei desviar dele. Quando eu tentei desviar dele, abriu o sinal. Daí eu abri para a esquerda e joguei para a direita. E quando eu joguei para a direita, lamentavelmente, eu... Aí não segurou mais. Daí ela embalou e não segurou mais e eu... Acabou ferindo isso. Saltou do veículo. Daí, lá embaixo, eu pulei do veículo. Mas se eu pulasse, pela lógica, pulasse antes, já tinha morrido, né? Não estaria nem aqui. Antes de parar, ele bateu em um caminhão e outros dois carros também foram atingidos. Ninguém se feriu. A batida foi tão violenta que até este carro que estava parado na Avenida foi reduzido a um monte de ferro retorcido. A carreta só parou depois que atingiu a casa, lá embaixo. Uma força-tarefa foi montada pelo Detran e Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do veículo e da carga. Há risco de desabamento nas estruturas afetadas? Olha, temos alguma sim. Essa aqui, ela foi um pouco... A parte da lateral dela foi atingida e tem um risco de desabar. A da frente lá, a parte da construção e do forro, sim, também. Mas o restante da residência, não. Segundo o Detran, a carreta está em situação irregular e deve ser apreendida. Uma carreta sem condições de rodar, pneus totalmente carecas e ainda mais numa ladeira, num horário de grande fluxo. O veículo deve ser apreendido? O veículo já está apreendido, tanto a carreta como o cavalo mecânico. Não são daqui, são do Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, a madeira é regular e tem documento de origem florestal. O proprietário da casa, atingida pela carreta, ainda não tem noção dos prejuízos. A gente já deixou o carro aqui e atravessou, foi quando aconteceu o acidente. Preocupação agora é com esse prejuízo? Claro, claro que sim, né? A gente está vendo para ver, tomar as medidas cabíveis para ver o que vai acontecer, né? O trânsito na Avenida Major Gabriel foi desviado. Agentes do Manaus Trans fazem o controle do tráfego e orientação dos motoristas. E os trabalhos de retirada da carreta continuam na Major Gabriel. É para lá que nós vamos ao vivo conversar com o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Muito congestionamento ainda por aí? Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. bastante congestionamento, principalmente na Avenida Major Gabriel. Motorista também que acessa a Major Gabriel pela Avenida Maceió enfrenta muito congestionamento. Existe uma mega operação montada pelo Manaus Trans, principalmente nas ruas do entorno, para evitar que o motorista passe mais sufoco do que já vem passando nas últimas cinco horas de operação. Vou pedir para o repórter cinematográfico Márcio Souza mostrar agora o desvio que foi feito pelo Manaus Trans na Avenida Japurá. E esse trecho, Marcela, para o motorista entender e o telespectador saber exatamente onde aconteceu o acidente, fica entre a Avenida Japurá e a Avenida Tarumã, em plena Avenida Major Gabriel. Com quase cinco horas de operação, que o guindaste de grande capacidade começa a fazer o içamento do cabo para tentar retirar parte da carreta, que ainda está lá na parte de baixo, próxima à casa, onde nós observamos na reportagem. Toda a madeira já foi retirada. Houve um esforço conjunto nas últimas quatro horas para fazer a carga, uma carga bastante retirada e travosa. Cerca de 20 toneladas de madeira que já foram retiradas e que agora a operação continua para tentar retirar a carreta. A gente estima que siga a noite adentro nessa mega operação, no esforço conjunto, para liberar a Avenida Major Gabriel, na zona centro-sul da capital. Marcela. Obrigada. Esse foi Amaral Augusto, ao vivo, da zona centro-sul. E no início da tarde de hoje, dois acidentes de trânsito foram registrados na Avenida Rodrigo Otávio. Um deles, em um deles, um carro bateu em uma adutora. O primeiro acidente foi no início da tarde, na Avenida Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial 1. Segundo testemunhas, o motociclista era um policial militar. Ele saía deste estacionamento e tentou fazer um retorno proibido no canteiro central. Este carro, que vinha na faixa esquerda da pista, colidiu com a moto. Transitar sobre o canteiro central é uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, que além da multa por infração gravíssima, também dá suspensão do direito de dirigir. Já o segundo acidente foi cinco minutos depois. Um outro veículo perdeu o controle na Avenida Buriti e colidiu com esta adutora. O motorista teve leves ferimentos. O senhor tentou desviar de que, lá na pista de cima? Um buraco que tinha, pra desviar o buraco. Aí, então, comeu um pouquinho lá de cá. Todo mundo viu muito lá de cá, aí eu me aperiei, aí vim, puxei pro lado de cá, aí subiu o fim de pedra. Aí eu desci com ele, graças a Deus, não bati em carro ninguém, não matei ninguém. Só acabou meu carro, só aí e minha azureira. O motociclista foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Ele deve ser multado e ter a habilitação suspensa. Já o condutor do carro do segundo acidente vai ser notificado pela falta de atenção no trânsito. Em instantes, plano de fuga do centro de detenção provisória masculino é descoberto e presos são transferidos. E ainda 300 pessoas voltam a ocupar um terreno na zona norte da capital. Já, já. 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 Obrigado.